Bem, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Samuel, que realmente eu estava dando aula no AB e vi que queimou a luz aqui do gabinete, mas amanhã eu resolvo. Muito bem, queridos. Sejam todos bem-vindos, como eu gosto sempre de fazer no iniciozinho da aula. Bem-vindos. Lívia, que chegou agora, seja bem-vinda, Lívia. Meus queridos, nós vamos seguir no estudo dos crimes contra a administração pública e na aula de hoje eu quero ver com você. Os artigos 316 e 317. São dois artigos que contêm três crimes. Nós vamos ver o crime de concursão. Eu faço questão de escrever porque tem alunos com capacidade de despertar os instintos mais primitivos e selvagens que um professor pode ter. Eu já vi uma vez na minha prova o aluno falando do crime de concursão. Concursão é um concurso grande, não é o caso. Aqui eu estou falando de concursão. A gente vai estudar, portanto, o crime de concursão, o crime de excesso de exação e o crime de corrupção passiva. São os três crimes de hoje. Eles estão aí nesses dois artigos. Meus queridos, eu pergunto a vocês, como eu sempre gosto de fazer, alguma dúvida das aulas passadas, alguma coisa que vocês queiram que a gente volte. O que foi que nós conversamos na semana passada? Nós vimos os artigos 312 e 313, crimes de peculato, peculato apropiação, peculato desvio, peculato furto. Falamos de peculato culposo, aquilo que eu chamava de peculato do azar. E falamos do que a doutrina gosta de chamar de peculato estelionato, lá do 313. Na aula passada, a gente conversou longamente, realmente foi uma conversa longa, dos artigos 313A e 313B, falando da exceção de dados falsos, exclusão de dados verdadeiros em sistema informático, e no 313B, o crime de modificação de sistema informático. Vimos que o 313B tem uma exigência a mais, ele tem um requisito a mais, que é a obtenção de uma vantagem, ou a ideia de causar, de promover um prejuízo, e vimos que o 313B, ele não vai ter isso, não tem uma motivação quando eu realizo aquele ato do 313B. Falamos ainda do 314, que é o crime de estavio de documento, de livro público, de livro oficial, e encerramos a noite de quinta-feira conversando sobre o crime do 315, que é o crime de emprego irregular de verba, que era um crime muito interessante, porque como a gente viu aqui juntos na quinta-feira, no 315B, a grana permanece sobre a óbita do Estado, a grana não sai do Estado, ela apenas vai sendo alocada de forma inadequada, de forma imprecisa. Nós hoje vamos ver, repito, o 316 e o 317. Esses dois artigos da aula de hoje, junto com o 312, e junto com o 319 da próxima aula, esses quatro artigos, 312, 316, 317 e 319, são os quatro crimes mais importantes desse título de contra a administração pública. Então, 312, 316, 317 e 319, tenham muita atenção, porque são os crimes mais importantes que a gente vai ver na administração pública. Comecemos, então, pelo crime do 316. Você deve se lembrar, que eu conversei na semana passada com vocês, de que muitas vezes nós vamos, ao estudar os crimes contra a administração, nós vamos ter uma sensação de um certo déjà-vu, ou seja, eu já vi isso em algum lugar, eu já tenho algo semelhante. Eu explorei isso muito com vocês na semana passada, quando a gente falava lá do crime de peculato à apropriação e do crime de peculato furto. Um raciocínio muito parecido a gente vai ver hoje no crime de concussão. Porque o crime de concussão, ele tem uma ideia assemelhada, ele é parecido, ele é assemelhado, ele é próximo do crime de extorsão. No semestre passado, lá em Penal 2, vocês estudaram o crime de extorsão definido aí no artigo 158. Então, o crime de concussão é um crime muito assemelhado a esse crime. Por quê? Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, ele tem como núcleo a ideia da exigência. Então, eu vou ter a mesma carga nuclear que eu tenha no crime de extorsão. Então, vejam aqui o que diz o crime de concussão. Exigir, para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Não preciso dizer, é mais um exemplo, assim como todos os crimes anteriores que nós vimos, de crime próprio. Então, aqui, eu tenho mais um exemplo de crime próprio. Eu estou exigindo uma condição especial do sujeito ativo, qual seja, ser ele funcionário público. Então, eu tenho, mais uma vez, um exemplar de crime próprio. Vamos ver primeiro, como eu vou aqui fazer, o crime de, o verbo, que caracterizará o crime. Exigir. Exigir. Então, exigir é o verbo, o elemento nuclear, o elemento normativo principal desse crime. Quando a gente fala de exigir, de exigência, eu estou falando essencialmente em que há aqui uma carga coercitiva. Exigir é mais do que pedir. Exigir é mais do que solicitar. Exigir traz implícita a ideia de uma carga coercitiva, de uma carga, essencialmente, de coação ou de coerção. Então, entendam exigir como um funcionário público exigindo, exercendo essa coação, visando uma determinada vantagem. Quando a gente fala de exigir, não é uma mera ideia do simidão. Sabe, é uma expressão muito técnica, eu vou até anotar, porque é uma expressão muito técnica, simidão. Isso aqui é importantíssimo, isso aqui é de uma técnica muito refinada. Sabe aquela história do, você quer alguma coisa? Ah, simidão. Eu aceito. Então, não é simidão, não. Não é uma coisa que você irá me dar, não. Aqui, eu estou exigindo realmente. Estou indo além de um mero pedido. Estou indo além de uma mera solicitação. Estou fazendo aqui uma exigência concreta e transmitindo a mensagem de que caso não haja o atendimento a essa exigência, caso não exista o atendimento a essa exigência, é possível, é provável até, que ocorra um mau futuro, um mau concreto. Então, é importante que a gente fixe essa ideia, já no início da aula, de que a exigência, a carga semântica que eu quero que vocês tragam a esse verbo, a esse elemento nuclear, é de algo mais grave do que um mero pedido. Então, eu exijo quando eu imponho a minha vontade, eu exijo quando eu imponho o meu desejo de forma mais categórica. Então, é isso que a gente vai ter aqui com a exigência. A exigência pressupõe a exigência, denota uma ideia de uma imposição efetiva de vontade, uma imposição efetiva de desejo. Então, quando eu estou exigindo, eu estou transmitindo uma mensagem de que, olha, é melhor você acatar aqui a minha exigência, porque senão algo pode vir a acontecer. Então, eu chego, por exemplo, no restaurante teu e digo, olha, eu sou fiscal da Vigilância Sanitária e eu quero que você me entrega da terra da vantagem, porque eu te digo logo, se você não me entregar, eu vou dizer que tem rato na tua cozinha e o menor tem 4 quilos. O menor rato que eu achei aqui foi de 4 quilos. Então, é melhor você, efetivamente, me entregar logo isso. Então, veja, aqui é muito mais do que é uma mera solicitação, do que é uma mera sugesta, do que é uma mera insinuação. A carga que eu quero que vocês tenham é efetivamente de exigir mesmo. Uma exigência, ela vai ter uma coloração mais intensa. Exato, Michelle, eu tenho uma exigência, eu tenho ali uma sinalização muito concreta de que algo vai poder exigir. Tanto é que você, quando vai entender, por exemplo, o crime de restorção, lá do artigo 158, você percebe que a extorsão se caracteriza essencialmente quando eu coajo, eu constranjo, coagir. Quando a gente vai entender etimologicamente coagir, coagir, agir junto, eu estou agindo junto para exatamente trazer esse tipo de ação que eu espero. Então, Levi é, sim, uma figura coercitiva. Então, por mais que eu não tenha aqui uma ameaça concreta, a carga semântica do verbo exigir automaticamente me reporta a esse tipo de ideia, a ideia de que eu transcendir, eu avancei da mera solicitação, eu fui além do mero pedido. Então, a gente vai perceber muito claramente essa exigência com essa característica, que é uma característica muito importante. Agora, vamos seguir aqui. Veja que ele fala para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Então, primeira coisa, a expressão para si ou para outrem é uma expressão que já é muito comum para nós, não tem grandes mistérios, porque ele quer só denotar a ideia de que tanto faz a vantagem ser incorporada ao meu acervo patrimonial, como a vantagem ser incorporada ao acervo patrimonial um de outro. Então, não me interessa dar igual para a caracterização do crime se nós estamos, se eu estou exigindo aquela termina da vantagem para mim ou se eu estou exigindo aquela vantagem para a terceira pessoa. Então, o que faz? Insisto, não há aí qualquer tipo de diferença em relação a isso. E ele vai falar em direta ou indiretamente para definir que eu tanto posso exigir de forma completamente expressa, explícita, como eu posso fazer uma exigência, como eu falava agora há pouco, de forma mais velada, de forma mais implícita. Então, imagina que eu vá àquele restaurante e digo, olha, ou você me dá a vantagem X ou todo mês eu vou autuar para o restaurante. Exigência expressa, direta, sem rodeios. Mas eu digo, olha, se você quiser trazer tranquilidade, porque você sabe como é, né? Lá, cada mês vem um, tem uma pessoa lá que é chato, rapaz, uma pessoa que realmente é uma pessoa mais inconveniente, eu sou um dos mais gente boa, então, para você não ter problema no seu restaurante, vamos fazer o seguinte, deixa eu estar feliz, se eu estiver feliz, você vai estar feliz. Então, coisas dessa natureza são exemplos de uma exigência implícita ou indireta, então, entendam aqui efetivamente essa exigência direta ou indireta como uma exigência, insisto, absolutamente implícita. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é a sinalização pelo Código Penal que ele deseja, ele objetiva encontrar dentro do guarda-chuvas, ele definiu aqui como um crime, a maior quantidade possível de condutas, então, quando ele fala para si ou para outrem, quando ele fala direto ou indiretamente, o que há aqui como pano de fundo dessa Constituição é que ele quer trazer para essa descrição de crime a maior quantidade possível de fatos. E a gente já conversou bastante na última aula, foi uma conversa longa nossa na aula de quinta-feira, o conceito de vantagem indevida. Então, eu digo o seguinte, tudo aquilo que nós conversamos na última quinta-feira sobre vantagem indevida traz e incorpora ao 316. Então, tudo aquilo que a gente entendeu como vantagem indevida, lá no crime do 313-A, a gente pode aplicar a mesma lógica, a gente pode aplicar, repito, o mesmo raciocínio, o mesmo sentido que a gente vai ver nesse crime. Lembra do que nós vimos na semana passada, o que foi que eu disse? Olha, vamos comparar a expressão vantagem ilícita do artigo 171 com a expressão vantagem indevida do artigo 313-A. Aqui a mesma coisa. Lá no 171, lá no estelionato, como a gente está falando de um crime inserido no contexto dos crimes contra o patrimônio, o vantagem ilícita que ele se refere no 171 deve ser interpretado como uma vantagem patrimonial ilícita. eu vou entender isso como uma vantagem patrimonial ilícita. Já aqui não. Nos crimes contra a administração, como nós já falamos, já entendemos, já compreendemos que os crimes contra a administração protegem mais do que o patrimônio público, eles protegem o patrimônio público, sem dúvida. Mas eles protegem o patrimônio particular que esteja sob a guarda do poder público, eles protegem a moralidade pública, a impessoalidade pública, a correta alocação das verbas públicas, como a gente viu, por exemplo, no artigo anterior, no 315. Então a gente vai perceber que eu não devo interpretar no 316, da mesma forma que eu não devo interpretar no 313-A a expressão vantagem indevida como vantagem patrimonial indevida. Aqui é qualquer tipo de vantagem. Vantagem moral, vantagem social, vantagem sexual, é qualquer coisa que não seja devida, que não seja regular, que eu não mereça naturalmente receber. No caso do funcionário público, ele já é remunerado pelo Estado em condições normais, então ele já não precisa mais ter qualquer outro tipo de vantagem. Então, se eu estou objetivando aqui receber dinheiro ou receber algum tipo de benesse social, algum tipo de reconhecimento de um determinado grupo social, de algum tipo de vantagem sexual, eu vou me encaixar aqui na vantagem indevida. Agora, eu queria destacar o que, veja, até agora a gente já entendeu o verbo, o elemento nuclear que é por onde ele sempre deve começar o estudo de qualquer crime, nós já entendemos qual é o elemento nuclear, os outros elementos do 316 não são novidade, para si ou para outra, indireta ou indiretamente, vantagem indevida. Nada disso é novidade, tudo isso nós já conhecemos. Agora, nós temos nesse artigo uma novidade muito grande, que é ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. A gente vai precisar entender, eu vou explicar isso de uma forma bem direta, bem didática, que uma aula do horário CD exige. Existem pessoas, para a gente usar uma linguagem que eu adoro, que é o Searenseis, tem gente que é um fela, sabe a expressão um fela, que é uma expressão que eu adoro do meu querido Searenseis? Então imagina um fela. Então tem gente que é um fela parcial, é um fela provisório, tem gente que é um fela para algumas coisas, mas tem gente que é um fela absoluto, completo, em todos os sentidos, sabe aquele fela oficial, aquele total, é o cabo aqui do 316, porque veja só, nos crimes anteriores, peculato, o crime do 313A de inserção de dados, ou do 313B da modificação de sistema, o cara é funcionário e se utiliza da condição de funcionário. Show. Mas o fela do 316, o cidadão, filho de uma senhora decente do 316, ele muitas vezes pratica o crime antes de assumir a função pública. Então ele não só, não espera, como ele já se aproveitando da condição de funcionário público, que terá no futuro já pratica o crime. Veja, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas já em razão dela, já em razão da função. Então, a gente percebe aqui que o grau de nocividade muitas vezes que esse fela terá é maior do que em outros contextos. É um grau de nocividade mais elevado do que em outros contextos. Porque veja só, vamos primeiro aqui para voltar para aquele exemplo anterior. Chego lá do restaurante do Levi, digo Levi, eu sou da Vigilância Sanitária, vim fiscalizar o teu restaurante e estou dizendo, camarada, eu vou sair daqui com alguma autuação contra você. Eu vou encontrar alguma coisa para te autuar. agora a gente pode evitar isso, vai ser bom para mim, vai ser bom para você e você me dá aí 10 mil reais e eu vou me embora satisfeito. Estou exigindo de forma direta, uma vantagem devida e acabou. Estou deixando muito claro que é uma exigência que vai além do mero pedido. Agora, trabalhando com a pequena variação desse exemplo, imagina que eu chego no restaurante do Levi e digo, Levi, é o seguinte, a partir da semana que vem, eu não sei vocês, mas eu confesso que eu fui tomado com uma certa surpresa quando eu descobri que hoje já é setembro, então, esse ano é um ano tão estranho, até agosto passou rápido, eu digo é valia, então, hoje já é setembro, já chegamos aí nos berriobró. Então, percebo o seguinte, eu chego lá no restaurante do Levi e digo assim, olha, na próxima semana eu vou assumir como o chefe da vigilância sanitária em Fortaleza. Eu ainda não sou, eu vou ser nomeado pelo prefeito na próxima semana, já está tudo certo, eu vou ser o chefe no município de Fortaleza da vigilância sanitária. Já está absolutamente definido. E a primeira coisa que eu vou fazer é mandarem vir no teu restaurante. Agora, a gente pode evitar isso se você me pagar um valor. Então, veja, o que quis o legislador aqui foi abarcar, trazer para o guarda-chuvas da descrição do 316, o maior conjunto possível de condutas criminosas. O maior conjunto possível, o maior arco possível de condutas é que aquele indivíduo vai ter a possibilidade. Então, o que quis o legislador foi dizer, olha, eu não vou esperar o cara já está na função, eu vou criminalizar já a conduta de que ele se utilizando de uma função que irá assumir antes de assumi-lo, e já está se aproveitando disso para atentar contra a administração pública. O que seria o fora dela? Para a gente não ter muito tempo, vou continuar no mesmo exemplo, o cara que é fiscal da vigilância sanitária, mas ele está, por exemplo, com uma licença médica de seis meses, ou ele está fazendo um curso fora da cidade ou fora do país por um ano, mas durante aquele período ele está completamente fora, afastado do exercício daquela atividade pública, mas ele se aproveita disso e diz, olha, assim que eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é autuar o teu restaurante por irregularidades mínimas. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu não vou esperar um funcionário público já estar efetivamente investido no cargo, exercendo aquela determinada função, ou seja, atuando na condição de funcionário público para entender que somente nesse momento eu vou caracterizá-lo como sujeito ativo do crime de compulsão. Não. Se você percebe, se você entende que mesmo antes disso, mesmo fora disso, mas em razão, vestindo-se na condição de funcionário público, ele já está praticando a conduta, o crime existe, ele vai ser responsabilizado então quais são os eixos centrais de compreensão que nós precisamos ter para o 316. Primeiro, o verbo aqui é um verbo muito peculiar, um verbo que tem uma carga semântica muito clara, que é a exigência, ele traz toda uma carga semântica de uma coerção, de uma coação, de algo que vai muito além de uma mera solicitação ou pedido. Segundo, ele está exigindo uma vantagem indevida, uma vantagem que ele não deveria receber, uma vantagem que não é uma vantagem que ele mereça receber. Não importa se ele vai incorporar isso ao seu acervo patrimonial ou se ele vai deslocar isso para uma terceira pessoa. Também não importa se essa exigência, não importa se essa exigência é uma exigência feita de forma explícita, expressa, direta, peito aberto, ou se é uma exigência velada, indireta, por letras miúdas, por uma linguagem de subterfúgio. O crime vai existir do mesmo jeito. O que é que eu quero abrir a atenção de vocês no 316? O que é um elemento novo que a gente está trazendo no estudo dos crimes contra a administração? É essa ideia de que eu posso ter a prática do crime não apenas, não apenas durante o efetivo exercício daquela função pública, mas mesmo antes dela e mesmo fora dela, o indivíduo pode praticar o crime. eu só quero deixar isso muito claro para que não transpareça a ideia de que o funcionário que está no pleno exercício dessa determinada função, ele não poderia praticar o crime. Eu não estou dizendo que somente o funcionário pratica o crime antes do exercício ou fora. Não é isso. É também isso. Então, é muito importante que a gente entenda essa perspectiva. Não é apenas a figura típica aqui, ela não é caracterizada apenas e tão somente quando eu tiver um indivíduo fora da função ou antes de assumi-la. Ela também será caracterizada, obviamente, evidentemente, quando o indivíduo estiver no pleno exercício, no pleno exercício da sua atividade funcional. Ele está incluindo o que está exercendo a função, o que está fora da função, o que ainda não assumiu a função, desde que nós tenhamos, insisto, a razão da função sendo empregada, sendo utilizada para a prática desse determinado fato. Eu pergunto a vocês, até aqui está ok? Eu sei, é cansativo, é chato, está sempre perguntando isso, mas é só a minha preocupação de saber que vocês estão caminhando comigo. Eu agora quero fazer, veja, eu disse para vocês no início da aula que nós vamos estudar os artigos 316 e 317. Nós acabamos de falar do caput do 316. Eu quero agora conversar com vocês, daqui a pouco a gente vê os parágrafos do 316. Vamos dar um salto para... Camilinha, você não vale que você é amiga, você é suspeita. Eu sempre falo da Camila aqui, queridos, é porque além dela ser uma amiga muito querida, o marido dela é um dos caras mais decentes que eu conheço na minha vida, é um exemplo de decência em todos os sentidos, é uma pessoa que em todos os momentos... Tem pessoas que são raras, é por isso que eu quero deixar claro e público aqui. O marido dessa cidadã, em todos os momentos da minha vida que eu precisei dele, ele esteve comigo e acertou comigo 100%. É muito difícil você encontrar uma pessoa que durante... E isso eu estou falando de 15 anos aqui na brincadeira, que é uma pessoa que é reta contigo, você pode contar e que te ajuda 100% das vezes, é muito raro. É por isso que eu fico aqui no depoimento público ao senhor esposo de Camila Augusto, amigo dos mais queridos, um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida. Camila, então, você é suspeita para dizer da aula. Aí, Paulo, ele não se encaixa no tipo penal. Excelente a sua pergunta. Rafael, ele é funcionário público, ele tem uma função, mas ele não se utilizou naquela função para praticar aquele fato. Esse fato está atípico, aí depois a gente vai ver como é que a gente resolve isso. Mas em relação à concursão, não. Então, eu sou funcionário público de um outro setor, de uma outra esfera de atuação na administração pública, que nada tem a ver ou nada, efetivamente, foi relevante para aquela determinada prática de fato. Isso aqui não vai se encaixar como o 316. Muito boa tua pergunta, para a gente entender, Paulo, que eu tenho que ter um vínculo direto, ou seja, a função que eu exerço, esse espaço que eu ocupo na administração pública foi o espaço que me permitiu, através dele, em razão de exigir fazer essa exigência. Senão, a gente não vai ter aí um encaixe perfeito dos conceitos e dos contextos do crime de concursão. Eu quero ver agora, veja, a gente acabou de ver o caput do 316, crime de concursão. Daqui a pouco a gente vê os parágrafos do 316. O que eu quero fazer é uma comparação desse caput do 316 com o caput do 317. Então, deixa eu transcrever de novo aqui no chat o caput do 316, veja o que ele diz, o 316, e ele vai, e eu vou transcrever o caput do 317. Olha aí. A gente acabou de ver, me permitam, eu peço licença a vocês, só para reler o 316. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Vamos agora para o crime de corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar a promessa e dar vontade. Então, a gente percebe que no 316, nós estamos aí, há um verbo que é exigir. No 317, ele usou outros verbos. Solicitar, receber ou aceitar promessa. O resto, eu estou dizendo com o resto, os outros elementos do tipo penal são idênticos, eles não são parecidos, eles são idênticos. Troca ou exigir e encaixa no lugar dele solicitar, receber e aceitar a promessa. O resto é a mesma coisa. por que é importante a gente fazer essa comparação? Porque a doutrina, a doutrina vai explicar a relação desses dois crimes, ela vai explicar dizendo o seguinte, olha, a diferença do crime de concursão para o crime de corrupção é basicamente uma diferença de intensidade. O crime de concursão é mais intenso, eu não estou usando o grave, estou usando o intenso, ele é mais intenso do que o crime de corrupção. Na concursão eu estou exigindo toda aquela carga como a gente viu agora há pouco de coerção. Na corrupção, na corrupção a gente vai ter uma solicitação ou um recebimento. Então eu tenho um grau um pouco mais brando, um grau um pouco mais leve. Aqui eu queria abrir um pequeno parênteses, vocês vão ver cada vez mais o quanto eu gosto desses parênteses, então eu queria fazer aqui um pequeno parênteses. Preste atenção no que eu vou colocar para vocês agora. Do ponto de vista do senso comum da sociedade em geral, é muito comum vocês escutarem que tem até uma finalidade didática, na verdade nem tanto didática, mas é uma finalidade pedagógica muito interessante de que só existe corrupto se existir corruptor. Tenho certeza que vocês já escutaram isso. Só há corrupto se existir corruptor. Então do ponto de vista social, a gente tem uma imagem de que o corrupto não existe sozinho, ele tem que ter uma força que o corrompa. É interessante, porque eu digo que essa ideia do ponto de vista da sociedade, ela é uma ideia pedagógica interessante, porque ela acaba criando esse vínculo e transmitindo para mim uma ideia de que eu tenho uma participação, de que eu tenho uma participação interessante no crime do outro. Eu tenho um vínculo no crime do outro. A gente tem uma tendência no Brasil muito grande, infelizmente, isso é um problema crônico da nossa sociedade, de sempre deslocar para o outro. a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, o outro errou, mas a gente vai ter do ponto de vista social esse vínculo. Agora, presta atenção, do ponto de vista, já te respondo, Silvio, do ponto de vista técnico penal, ou seja, para o direito penal, eu tenho dois crimes diferentes. o artigo 317 define o crime de corrupção passiva. Nós vamos estudar, na semana que vem, o crime do artigo 333, que é um crime praticado por particular, não é um crime do funcionário público, que é um crime de corrupção ativa. o legislador penal, ele separou essas condutas em duas, o funcionário público pratica o crime de corrupção passiva, o particular pratica o crime de corrupção ativa, como se esse particular corrompesse, e o funcionário se deixasse corromper, daí porque a gente vai rotulá-lo pelo crime de corrupção passiva. aonde é que eu quero chegar com esse meu papo? Aquilo que lá na sociedade, no senso comum, é muitas vezes dito, que não existe um sem o outro, não é verdade do ponto de vista penal. Por quê? Porque vejam os verbos que eu estou usando aí, solicitar, receber e aceitar promessa. Na modalidade solicitar, eu posso ter o corrupto, eu posso ter o crime de corrupção passiva, sem ter o crime de corrupção ativa. Porque na solicitação, a iniciativa está partindo do funcionário público. Ele que está solicitando. Portanto, a iniciativa é do funcionário. Vamos supor, você parar de uma blitz de trânsito. Aí aquele agente de trânsito chega para você e diz o seguinte, olha, eu vi que teu pneu está careca. Eu vi que o teu carro está irregular porque você não pagou o licenciamento. Se você me der aí 200 contos, eu te libero. Ele já praticou o crime, o crime já se consumou. No momento em que eu peço, no momento em que eu solicito, no momento em que eu requeiro, repito, o verbo a solicitar, o funcionário público já consumou o crime de corrupção passiva. se o outro vai entregar ou não a vantagem, é uma outra história, mas o crime já se consumou. Então, do ponto de vista penal, é possível sim eu ter o crime de corrupção passiva e não ter o crime de corrupção ativa. Imagina que o cara te pediu isso e você diz, não, eu não te dou não, pode me multar. Eu já fiz isso uma vez. O cara me parou, eu estava falando no telefone no carro, é uma irregularidade de trânsito, não há nenhuma dúvida disso, mas o cara disse, não, doutor, a gente aqui pode negociar, se eu não tem que pagar a multa, me dê aí só o da cerveja, coisa de uns 500 reais. A cervejazinha cara, uma cervejazinha tipo belga, feita por freiras cegas no interior da Bélgica, porque para custar isso, ele disse, não, cara, obrigado, pode me multar. Ele cometeu o crime de corrupção passiva. Claro que é difícil, porque muitas vezes você tem só um e outro, é difícil você fazer a prova disso, às vezes você está ali sozinho, mas o crime já existe. Então, a diferença, Silvio, do ponto de vista prático, é dessa intensidade. Quando eu exijo, há ali uma carga semântica, há uma carga de significado, que caso você não acate a minha exigência, o mal lhe acontecerá. Quando eu solicito, se você não acatar aquela minha solicitação, teoricamente, você fica na mesma situação, ou seja, você já seria multado de qualquer jeito. Eu não estou criando uma situação de infração para você. Eu não estou te impondo uma multa que você não receberia. Você já ia receber de qualquer jeito. Eu estou te pedindo que se você não me entregar, a amizade vai ser a mesma, não vai acontecer nada de mal. Então, é por isso que a doutrina vai dizer que a grande diferença, a chave de diferença entre o crime de concursão e o crime de corrupção passiva é essa diferença de intensidade. Eu não tenho aqui um crime com intensidade maior. Então, há duas, obrigado, Silvio, há duas chaves aqui de ideia que eu quero que fiquem muito claras. Primeiro, eu posso ter o crime de corrupção passiva sem ter o crime de corrupção ativa. A gente vai achar o crime de corrupção ativa mais na frente, mas a gente já visualiza que é possível ter uma desconexão desses dois conceitos. Repito, basta que ele solicite e eu não entregue. Basta isso para eu ter um crime e não ter o outro. E a diferença essencial entre o 316 e o 317 é uma diferença de grau, de intensidade. Há na conclusão a ideia da exigência. Há na conduta de corrupção passiva uma solicitação. É algo mais brando. Estou solicitando, estou recebendo ou eu estou aceitando a promessa. Então, só para a gente fechar essa ideia desses três verbos. Solicitar a iniciativa está partindo do funcionário. O funcionário está pedindo a vantagem devida. No receber, a iniciativa partiu do particular que vai praticar, nesse caso, o crime de corrupção ativa e eu estou recebendo. Então, o cara te parou na Blitz, você sabe que teu carro está irregular, você está sem carteira de habilitação, está com a carteira de habilitação vencida ou o documento de licenciamento está vencido ou teus pneus são carecas, uma irregularidade qualquer. Aí você diz, o cara, me libera aqui, eu tomei uma, estou melado, mas me libera aqui, toma aqui a da cerveja e você me libera. Se ele recebe aquela vantagem que você está entregando, ele pratica o crime de corrupção passiva. E a última figura, veja que ele fala aí, aceitar promessa de tal vantagem. Eu costumo brincar que esse caso aqui é o caso da corrupção fiado. Será que ele chama de comprar fiado? É um cara que é corrupto fiado. Ele é tão corrupto que ele é fiado. Ele diz, olha, hoje eu não tenho, mas amanhã eu volto aqui e te dou 200 contos. Ele está sendo corrupto por crédito, ele está sendo corrupto e fiado. Ele está aceitando uma promessa que verá a receber no futuro. Então, a grande diferença que eu quero que vocês visualizem é uma diferença de intensidade. Veja que a todo momento eu estou falando aqui de intensidade, de tom. Eu não estou falando de gravidade. Por quê? Porque para a gente poder falar em gravidade do crime, preciso falar necessariamente em pena. será mais grave o crime que tiver a pena maior. Isso é um critério objetivo. E aqui eu queria contar uma historinha para vocês. Na redação original do código, olha que interessante, na redação original do código, a pena do crime de compulsão era uma pena de dois a oito anos. E a pena do crime de corrupção era uma pena de dois a seis. Essas eram as penas originais do crime de concussão e do crime de corrupção. Uma era de dois a oito, a outra era de dois a seis. Então, veja que com essas penas fazia todo o sentido a explicação que eu dei a vocês. Um é mais intenso, logo, esse que é mais intenso, porque tem uma carga de coerção, de coação, de uma espécie de extorsão, receberá uma pena maior. O outro crime é um crime menos intenso, portanto, recebe uma pena menos grave. Fazia todo o sentido. Mas como no Brasil as coisas muitas vezes não costumam fazer todo o sentido. Eu costumo dizer que o legislador penal tem uma cultura muito do puxadinho jurídico. Ele não reforma a casa toda. Ele faz um puxadinho aqui, faz um puxadinho acolá, daqui a pouco ele desnaturalizou, descaracterizou toda a obra. A gente não tem uma cultura no legislador penal brasileiro de alterar de forma sistemática os institutos. Ele vai alterando de forma pontual. E aí, qual foi a alteração que ele fez? Ele manteve a pena do crime de concursão 3 a 8 e aumenta a pena do crime de corrupção para 2 a 12. Então, aquela minha explicação de crime mais intenso, de não sei o que mais lá, de não sei o que mais lá, você não lava. Por quê? Porque eu tinha uma pena aqui de 2 a 8, a outra era de 2 a 6. De repente, essa conduta que é só a solicitação ou o recebimento, quando eu digo só, não estou diminuindo a gravidade do crime de corrupção, estou dizendo só em relação ao outro que é uma exigência, passa a ter uma pena de 12 anos. Então, o crime mais intenso por ter uma carga coercitiva mais forte, passa a ter uma pena menor do que o crime de corrupção que onde eu não exijo eu apenas peço. Então, isso não fazia nenhum sentido. Tanto é que, por exemplo, no ano passado até o ano passado quando eu ensinava esses crimes, eu chegava nesse ponto e dizia, olha galera, aqui eu não tenho mais como justificar. Eu sei que o crime é mais intenso, mas o crime é mais intenso é menos grave do que o outro. O ano passado, por força do que nós conhecemos ou ficou conhecido com um pacote que foi gestado pelo então ainda ministro da Justiça Sérgio Moro, que é, na verdade, a lei 13.964 de 2019. Essa lei é uma lei de 24 de dezembro, apagada nas luzes realmente do ano passado. essa lei, repito, que a gente costuma chamar de pacote anticrime, ela alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, do Código Penal, ela sai alterando dispositivos pontuais. mais uma vez aquela história, não há uma alteração sistemática. Eu até indico a vocês, deixa eu mostrar aqui, dois livros bem interessantes sobre esse pacote anticrime, um é o livro do professor Guilherme de Souza Nutt, publicado agora no comecinho desse ano, veja, pacote anticrime aumentado, e se você for aqui para o índice, perceba que ele sai exatamente fazendo a diferença Código Penal, Código de Processo Penal, porque a lei, ela veio alterando de forma incidental. E o outro livro, esse é muito bom também, o livro do professor Rogério Sanches, da editora Jus Pódio, esse aqui é da editora Forense, e esse outro da editora Jus Pódio. Nós temos ambos comentando esse pacote anticrime. Então, dentro desse contexto, a lei 13.964 altera a pena do crime de concursão, e hoje nós temos o seguinte, a pena do crime de concursão passa a ser uma pena de 2 a 12 anos, e a pena da corrupção passiva uma pena de 2 a 12 anos. Veja, não se corrigiu ainda é a divergência, a deturpação. Ele apenas igualou. O que é que havia antes? Um ia até 8, outro ia até 6. Fazia sentido. De repente, o crime de corrupção avança e vai ter uma pena máxima de 12 anos, enquanto que o crime de concursão fica na pena de 8. O que é que fez o pacote anticrime? Igualou a engravidade. O que, tecnicamente, ainda não faz sentido, o que a carga semântica do verbo da concursão é uma carga semântica mais vigorosa, mais intensa, que é o exigir mais do que o solicitado. Mas, pelo menos, já foi um avanço para evitar a deturpação de gravidade que havia, que era ter uma diferença de a pena máxima em 4 anos em relação do 317 com 316. Ficou claro? Antes da gente avançar para o último crime da noite, que é o crime de excesso de exação, eu vou fazer a chamada. Por favor, não saiam agora, esperem um minutinho, que eu vou só fazer aqui rapidez a chamada. Para a minha alegria, e realmente uma alegria grande, eu confesso a vocês que fiquei vaidoso com isso, nós somos 60 nessa turma, então já tenho 60 alunos matriculados. é muito bom tê-los aqui. Eu vou só fazer aqui a chamada rapidez e a gente avança para o último dos crimes da noite, que é o crime de excesso de exação. e a chamada rapidez de exação. Já estou concluindo, não me abandonem, não me deixem só. Obrigado. 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 Nossa, que legal. A gente tem a Michele, a Micaele e a Michele. Eu gostei. Eu gostei. Já concluindo aqui, a Priscila está aí. Obrigado. Obrigado. Prontinho, chamada feita. Obrigado. Obrigado. É, Sandra, o objeto material é essa vantagem devida, certo? Meus queridos, para encerrarmos por hoje, eu vou ver com vocês o crime de excesso de exação. Ele está previsto nos parágrafos de 316. A gente viu o crime de concursão no caput do 316, vimos o crime de corrupção no caput do 317, nós vamos agora ver o crime de excesso de exação nos parágrafos do 316. Propositadamente, vou deixar para ver os parágrafos do 317, só na quinta-feira, eu quero fazer esse mesmo estudo que nós fizemos agora, comparativo, entre o caput do 316 e o caput do 317, a gente vai fazer um estudo muito parecido na próxima aula, entre os parágrafos do 317 e o 319. Então, não estranhe, o 317 hoje, a gente viu só o caput e é só isso mesmo, os parágrafos é matéria de quinta-feira. Mas eu quero voltar agora para os dois parágrafos do 316, eles definem o crime de excesso de exação. Exação é a atividade estatal de cobrança de tributos. Então, quando eu falo em exação, eu estou falando nessa atividade do Estado de cobrança de tributos. Estou cobrando aqui um tributo. Isso é importante, porque na hora que a gente fala de excesso, de exação, a gente está percebendo que houve o quê? Uma cobrança excessiva de tributo. Veja o que diz o parágrafo primeiro. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber um devido, ou quando devido, emprega na cobrança, meio vexatório ou gravoso, ou que a lei não autoriza. Vamos entender aqui algumas coisinhas. A pena desse crime é de três a oito anos. Então, primeiro nós já entendemos o que é exação. Exação é a cobrança que o Estado faz, e pode fazê-lo, de tributo. Tributo é um gênero. Aqui a gente vai perceber, no parágrafo primeiro, que há uma atequimia, há um defeito técnico, um defeito conceitual do legislador penal. Quando a gente fala de tributo, a gente fala de um gênero que admite cinco espécies. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Então, eu tenho, nesse gênero chamado tributo, cinco espécies. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimos compulsórios. Lá no direito tributário, vocês vão estudar cada uma dessas espécies, com as características, etc. É um excelente estudo, o estudo do direito tributário. Mas, veja, o legislador penal, no parágrafo primeiro, ele fala em tributo ou contribuição social. Ele é a técnico. Ele é a técnico. Por quê? Ele está falando de gênero e espécie. Ele poderia ter falado só em tributo, já teria trazido a mesma carga semântica. Então, o que é o crime de excesso e exação? É o funcionário público, claro que, de novo, um crime próprio. Ele está cobrando um tributo que ele sabe que você não deve, ou ele está usando meios vexatórios que causam vergonha, não previstos em lei, para te cobrar. Ele coloca, por exemplo, uma faixa na tua casa, dizendo, aqui mora um devedor de IPTU e por isso você não tem educação de qualidade. Ele cola um adesivo no teu carro. Esse aqui é um VA, que não pagou IPVA, por isso quem está morrendo nos hospitais. Isso é meio vexatório. Efetivamente, sim, Sander, eu acho que é muito mais uma ênfase que ele quis dar pela relevância, não vai alterar semanticamente o conceito do crime. O que acontece? A cobrança de tributo, ela é uma atividade, obviamente, estatal e completamente vinculada. A lei de execução fiscal, por exemplo, trabalha com uma série de mecanismos para essa cobrança. Eu posso escrever aquela dívida, aquele débito na dívida ativa, eu posso ingressar com uma ação judicial de execução fiscal, eu posso negativar lá no Serasa, SPC, posso penhorar bens, posso bloquear bens, pode fazer várias coisas. Então, existe um ferramental do poder público, municipal, estadual e federal, para fazer, efetivamente, a cobrança desses tributos. o que eu não posso é cobrar um tributo que você não deve ou usar um meio vexatório. Aqui, o crime é um crime que eu sei que você não deve, mas cuidado com essa sutileza aí, ou deveria saber, quer dizer, ele tinha conhecimento técnico, ele tinha meios, ele tinha mecanismos de saber que aquele determinado tipo de tributo era indevido. Ou, usa meios não adequados e são vexatórios. Agora, veja, no parágrafo 1º, o funcionário público está cobrando um tributo que você não deve, o funcionário público está usando um meio de cobrança inadequado, mas o apurado, o apurado, ou seja, a grana que ele recebeu, o pagamento desse tributo, ele está destinando ao poder público. Então, esse parágrafo 1º, ele é muito legal porque ele é um exemplo muito contundente de algo que eu estou falando a vocês há mais de uma semana, que é, crime contra a administração não é apenas crime contra o patrimônio. Veja que, nesse caso, a administração pública não só não está sofrendo nenhum patrimônio, como está recebendo uma grana que ela não deveria. Então, no parágrafo 1º, o funcionário está cobrando algo que não deveria ou até usando meios adequados para cobrar o que é devido. Mas, essa grana, isso que ele está apurando, está indo para a administração. Mas, imagina que a gente tem aquele cenário que a gente pode chamar de, além da queda, coisa, o cara cobrou o que era indevido e, ao invés de repassar para a administração, ele se apropriou, ele embolsou aquela grana. Nesse caso, a gente chega no parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos? veja que a pena sai de 3 a 8 anos para uma pena de 2 a 12, igualando a pena aos crimes anteriores que a gente viu. Então, no parágrafo 1º, eu estou cobrando o que é indevido ou o que eu deveria saber, ou eu estou usando o meio vexatório, mas a grana apurada, o que eu consegui ali cobrar, está indo para a administração. No parágrafo 2º, eu estou cobrando aquilo ali, estou recebendo aquele dinheiro, mas o que eu estou recebendo, eu estou embolsando. É um crime, portanto, mais grave. Porque eu estou me utilizando da condição de funcionário para cobrar algo que você dá um breve e ao invés de passar a administração, eu fico com a grana. Veja que há uma gravidade maior no parágrafo 2º. Então, por que que esse crime de excesso de exação, ele está no 316? Porque ele tem algo semelhante ao capo, tipo, que eu estou exigindo alguma coisa. Estou exigindo algo que não deveria ser exigido ou não, pelo menos daquela forma. É por isso que a gente vai ter dois crimes do mesmo artigo. Há um fio condutor, há um ponto de contato que é a figura da exigência. Claro que eu poderia imaginar isso com um tipo penal autônomo, mas eu dou todos para cá. Pode sim, Sandro, pode levar, tanto pode levar a uma ação, no caso de cobrar o que é indevido, existe uma ação no processo tributário chamada ação de repetição de indébito, eu vou receber um tributo que eu paguei a mais. Além disso, eu posso ter uma ação por danos morais, já que aquela ação do funcionário público foi ilegal. Foi ilegal do ponto de vista tributário e foi ilegal do ponto de vista penal. Não é possível, sim, uma responsabilização civil e, consequentemente, o pagamento por danos extra materiais, extra patrimoniais ou morais. Está claro? Meus queridos, eu falei aqui, mais de uma hora que eu falo aqui, eu pergunto sobre esses três crimes, tudo está claro, está tranquilo. Na próxima quinta-feira, a gente vai seguir com o estudo dos crimes contra a administração, mas vamos ver os artigos 318, 319, e a gente vai fazer uma comparação entre os parágrafos que eu não ensinei hoje, do 317, com o 319. Então, a gente vai fazer um paralelo aí em relação a isso. Está bom? Obrigado pela paciência de vocês, sei que é um horário difícil, o horário ceder é um horário mais sacrificado, mas eu fico muito feliz aí da paciência, da atenção, das perguntas de vocês, está bom? Uma excelente noite, fiquem bem, amanhã de manhã esse, eu já vou...